O rabo do Ornitópode pesava mil quilos. Se ele conseguisse derrubar o Tiranossauro Rex com o rabo, teria tempo suficiente para fugir, porque uma vez caído, o Tiranossauro não se levantava facilmente. Se o Tiranossauro fosse derrotado, ele poderia viver mais um dia. Ele era conhecido como Tiranossauro Rex, o lagarto rei tirano. Ele era carnívoro, um comedor de carne voraz. Seus dentes tinham uma função, uma única função, separar a carne dos ossos. Ele provavelmente era lento e desajeitado, e alguns cientistas acreditam que ele, como seu parente Gorgossauros, não era um bom caçador. Deve ter sido um tipo de gari gigante. Bem, ele deve ter sido os dois, mas uma coisa parece certa. Era solitário. E os outros da sua espécie o temiam. Entre os que viviam neste reino estavam os monoclônios. Como os Ornitópodes, esses vegetarianos viviam em grupo para se proteger. Eles eram vagarosos. Seu único chifre e sua carcaça grossa eram as únicas defesas. O horror era marcado pelo estalido de um galho. O horror era marcado pelo estalido de um galho. O horror era marcado pelo estalido de um galho. 5 metros de altura, 12 de comprimento O tiranossauro Rex possuía patas tão fortes Que podia baixar-se para a frente firmemente O tiranossauro Rex O tiranossauro Rex O tiranossauro Rex é um grande animal Em forma de lagarto E come de tudo E ele é muito mau Ele é grande e é ruim Tem os dentes bem grandes e não pode usar as mãos É um grande animal Tem os dentes afiados e o rabo longo Os braços curtos e pernas longas Se eu encontrasse um tiranossauro Rex Eu iria ao encontro dele com uma arma ou canhão É o violento tiranossauro Rex e outros carnívoros como os ceratossauros e os alossauros Que tem se fixado tanto em nossa imaginação Os gemidos e os gritos dos primitivos titãs Ainda ecoam através dos anos Para nos lembrar que nós somos apenas uma pequena mordida Para um tiranossauro Rex Ele parece ser limpa E tem sido celebrado como o invencível Mas no filme de 1932 King Kong O tiranossauro Rex foi desafiado O King Kong foi uma criação de Hollywood Uma ficção Mas então tudo que Hollywood nos mostrou sobre os dinossauros também era ficção Sabemos também que os produtores de filmes colocaram os homens entre os dinossauros Por engano, o homem não existia nessa época Mas fico pensando Se vivêssemos entre eles Teríamos sido inimigos Bem, estamos em um cinema E parece que os dinossauros estão sempre em vantagem Ou pelo menos por cima Eles saíam das cavernas Atravessavam montanhas E surgiam das profundezas dos mares Monstros de cinema Pareciam sempre maiores que haviam São nossos monstros preferidos Até parece que, como público Nós torcemos para que eles vençam Alguns de nós gostaríamos que eles ainda existissem Nesse caso, onde eles estariam? Muitos acreditam que um dinossauro ainda vive nas águas desse misterioso lago na Escócia Loch Ness Toda primavera, várias visões da criatura que, como se alega, vive naquele lago Produzem notícias internacionais Recentemente, uma expedição se preparou para obter uma evidência Que provasse a existência do monstro que se afirma ser um plesiosauro Seu nome é Ness A criatura tem sido causa de brincadeiras e fotos falsas Uma expedição colocou uma câmera submarina de alta velocidade Um dispositivo sonar é acionado assim que o obturador da câmera Registra a passagem de qualquer criatura grande A câmera tirou estas duas fotos Seria esta a barbatana de um plesiosauro? Será que um plesiosauro ou uma família de plesiosauro ainda vive nas águas de Loch Ness? Uma outra criatura inexplicável parece habitar o lago Telae, no Congo, África Localizado a 450 milhas adentrando-se a selva O lago Telae não foi muito explorado Os nativos dizem que viram um animal parecido com um brotossauros Em 1906, exploradores africanos zombaram de uma outra história A de um gorila gigante que não foi esclarecido ainda Em 1981, o explorador Herman Regustes relatou que os nativos podiam identificar as fotos de um animal que chamavam de moquilo e babembe Eu acredito que há um animal no Congo Porque eu o vi pessoalmente Este é o meu maior argumento Não apenas eu, mas havia 22 outras pessoas que testemunharam o animal A melhor maneira de descrever o animal Para alguém que não estava lá É que tinha um pescoço longo como uma serpente Costas extensas de cerca de 4 metros e meio Segundo os meus cálculos, a criatura tinha cerca de 10 metros de comprimento Essa é a foto que Herman Regustes diz ser de parte da cabeça e do pescoço de um dinossauro vivo Ele afirma ter gravado o som Um dinossauro vivo? Mito ou realidade? Baby O filme Baby decidiu tratá-lo como uma lenda Você não me pertence Você não vê como uma lenda Você não me pertence Obrigado.